E aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, o que que eu falo é o Lars E no vídeo de hoje rapaziada, vocês já estão vendo aí que eu já estou com uma mesa nova E no vídeo de hoje a gente vai envelopar ela exatamente igual essa aqui que era a minha antiga Essa mesa aqui tem 1,50 por 70 cm de... que faz com que eu consiga usar o meu PC finalmente na mesa Tô muito feliz com essa aquisição, quero agradecer a cada um de vocês que acompanha aqui o canal Inclusive se você não acompanha e quer ver mais vídeos sobre periféricos e evolução do meu setup Com meus projetos pessoais, não se esquece de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho Que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente apresenta por aqui, demorou? Esse tampo aqui que eu estou usando eu fiz ele no estilo bancada, não tem os pés É basicamente um tampo flutuante com uma mão francesa que eu coloquei aqui embaixo Tá uma bagunça os fios como vocês puderam ver, mas eu pretendo melhorar já já Porém isso aqui nada mais é que a mesma coisa que esse tampo aqui que eu usava anteriormente Que eu coloquei em cima da minha mesa que afundou, que é falso custo-benefício da quadra Mas esse tampo aqui é basicamente uma folha de compensado naval com 1,50 de comprimento e 70 cm de largura Então já tá tudo uma bagunça aqui, eu vou aproveitar que tá tudo uma bagunça, vou desmontar tudo aqui E volto com vocês assim que tiver sem nada na mesa, fechou? Tamo junto família Bom rapaziada, eu já tô aqui no final né, como vocês podem ver Quer dizer, no final dessa primeira etapa né Eu vou ter que fazer ali atrás ainda também Porém eu já tô aqui quase no final da mesa Quase atingindo uns 1,50m que é proposto né Pela tábua que eu comprei Cara é bem simples esse processo aqui Quem for fazer sozinho, é muito mais fácil você fizer com alguém te ajudando Muito mais fácil, infinita vezes mais fácil Mas quem for fazer sozinho, faz aqui desse jeito que eu fiz ó Deixa o rolinho aqui ó, preso E vai puxando essa parte e segura o rolinho E essa parte você vai assentando com cartão de crédito Ou então uma espátula ou qualquer outra coisa que você quiser Eu vou deixar um clipezinho aí rolando Pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando E bom rapaziada, já é de noite aqui né Fui bem rápido, mas como eu já tava entardecendo né Já tava anoitecendo Acabou que eu só consegui terminar aqui de noite Então esse é o resultado final Olha só como ficou Aqui na esquina rapaziada Tem um segredo que eu não falei pra vocês Mas aqui na esquina O certo é você passar uma faca aqui sabe E tipo cortar ambas as pontas né Porque como você vai botar o papel direto assim Aí vai sobrar tanto pra cá quanto pra cá Inclusive essa é a minha dica Deixa isso sobrar tá Vai sobrar tanto pra cá quanto pra cá Aí nessa que sobrar Você pega uma faquinha aqui E vem no meio né Aí você corta Tira assim no meio E aí vai sobrar bastante pra um lado e pro outro Aí você vai fechar assim ele aqui tá Ele vai fechar aqui Aí você consegue tipo fazer um cantinho mais perfeito Em vez de ficar um monte de papel embrulhado entendeu Essa é a minha dica que eu dou pra vocês Caso vocês vá fazer esse tipo de envelopamento Bom então esse aqui é o meu setup atual Eu vou fazer um vídeo melhor explicando Mostrando tudo certinho dele aí E também pra galera que me acompanha e gosta de saber O que que eu tenho usado O que que eu tenho mudado e tudo mais Então podem ficar tranquilos que eu vou sim trazer um vídeo atualizado e tudo mais Esse vídeo aqui é mais pra mostrar a mesa E essa evolução aí que eu trouxe pro meu canal Vocês já perceberam a grande diferença aqui Eu não sou muito fã de PC na mesa Não vou mentir Mas agora que eu tenho espaço Eu não tenho porque deixar no chão né Por mais que eu tenha comprado um suporte justamente pra deixar ele no chão Eu acho que agora não convém né Não faz mais sentido Essa mesa aqui é de 1,50 Essa chapa aqui de compensada é de 1,50 por 70 tá É uma medida muito boa Inclusive a minha dica pra quem quer ter uma mesa Ou então ainda não tem E vai montar uma Peguem uma mesa aqui de 70 cm de profundidade Eu garanto que vocês não irão se arrepender 60 eu já achava que era muito bom Porém depois que eu experimentei 70 Eu vi que é incrível Eu acho que 80 é demais tá Mas 70 é o ideal Então basicamente é assim que a mesa ficou Eu gostei bastante Além dessa mesa aqui Tem aquela mesa ali ó Que é a mesa do meu irmão Pra quem não sabe eu tenho um irmão Eu divido o quarto com ele E basicamente essa mesa aqui é a minha E aquela ali é a dele E eu também pretendo utilizar aquela mesa ali Pra gravar uns unboxing pra vocês Pra não ter que ficar desmontando As coisas aqui e tudo mais Acho que por lá vai ficar mais simples Inclusive o suporte que eu uso pra fazer unboxing Já tá até por lá Inclusive dar um salve aí pra ele Agradecer ele Que foi ele que deu a placa de vídeo Pro meu computador Isso faz muito tempo tá Ele me deu a placa de vídeo Pro meu computador Então basicamente foi ele que Foi ele que desde o início Fez com que tudo isso fosse possível Então muito obrigado aí Dar um salve pro meu irmão Não tem como não dar um salve pra ele Porque o cara é brabo O cara fez com que o meu sonho se realizasse Ele acreditou em mim desde o início Então muito obrigado aí irmão Então basicamente Essa é a minha mesa principal 1,50 por 70 Eu tô usando agora o PC na mesa Não é uma coisa que eu gosto muito Eu acho que fica melhor Embaixo da mesa Mas até que ficou daorinha tá E agora que eu tenho espaço sobrando Não tem porque eu não deixar Acho que convém eu deixar ele aqui Eu deixei ele aqui Parece que vai cair Mas não vai não tá Os pezinhos dele tá Completamente dentro da mesa Tanto esse quanto o posterior Aquela ali é possivelmente A mesa onde eu vou gravar o zoom box Pra não ter que ficar desmontando as coisas aqui E me diga aí nos comentários O que vocês acharam rapaziada Gostaram da mesa nova? Dá só uma olhada Vou dar uma afastada Pra vocês verem melhor Ah e aqui embaixo ficou Uma bagunça de fios absurda tá Aqui tá uma caixa de periféricos Lotado de periféricos Que eu tenho pra fazer review E tudo mais Que a VTR me disponibilizou Inclusive um salve pro Vic Team Tamo junto Ali tem mais periférico Tem também uma mochila Que tá cheia de periférico Mas olha só esse cable management Rapaziada Ah por que que eu não faço Cable management Eu não faço cable management Porque simplesmente Eu tô sempre trocando De periférico o tempo inteiro Então pra mim Não vale a pena Eu poderia fazer assim Dos cabos meio que principais Sem ser cabo de mouse Etc e tal Só que não compensa tá E eu também nem olho Daquilo ali No máximo eu olho Quando eu vou deitar na cama E eu consigo olhar Por debaixo da mesa Mas no dia a dia Eu nem olho Então pra mim Não faz o menor sentido Eu fazer Mas aí é questão minha Não é que eu seja desorganizado Nem nada Até porque Como vocês podem ver O meu setup Ele é super organizado E eu sempre limpo ele Sempre deixo ele O máximo organizado possível É mais questão de Preguiça E convênio Tipo Eu não vou fazer isso Sendo que eu sempre Tô trocando de periférico Cabo Tudo Toda hora Então Então eu acho que pra mim Pra minha pessoa E pra essa vida aqui Que eu tenho levado Eu acho que não vai compensar Portanto Foi por isso que eu não fiz O cable management Nem mesmo Dos cabos essenciais Que são aqueles cabos Que provavelmente Eu nunca vou tirar do lugar Mas volta e meia Eu tô sempre tentando Fazer alguma alteração Aqui no setup E seria um saco Ter que ficar desmontando Montando Tudo completamente Até o cable management Então Pra evitar esse tipo De fadiga E problema Eu preferi Deixar ele Dessa forma Bagunçado pra sempre Quem sabe no futuro Eu não organize Vocês acharam muito feio? Quer que eu organize? Se tiver bastante like Nesse vídeo aqui Eu vou organizar os cabos E faço um vídeo De como fazer isso Eu até tenho uma noção Tem alguns amigos meus Também que já falaram Sobre isso Pra me ajudar Eu tenho uma noçãozinha Legal Mas tipo Foi o que eu falei pra vocês Eu acho que pra mim Não faz sentido Mas se tiver bastante like Esse vídeo aqui Pode ter certeza Que eu vou trazer O cable management Pra vocês E agora Antes da gente Encerrar o vídeo Rapaziada Eu vou deixar alguns Takes rolando Pra vocês Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Querem mais vídeos Assim nesse estilo Simples Deixa o seu like Não se esquece também De deixar nos comentários Da parte que você Mais gostou do vídeo Também me segue Lá na rede vizinha Porque na rede vizinha Eu tenho o costume De mostrar tudo Em primeira mão pra vocês Então se você quiser Me acompanhar assim Na íntegra E saber as coisas Que acontecem Nos bastidores do canal Em primeiro lugar Me segue lá No meu perfil pessoal Vou tá deixando aí Na descrição É o primeiro link Da descrição Então muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu sou o Lars E agora fiquem Com o take do meu setup E aí Seis Um Um Do Tchau, tchau.